Pois é, agora a notícia que saiu de última hora aqui, que o Carilli foi demitido. Ele postou no Instagram dele... Já? Já! Rapaz! Acabou de postar no Instagram 21 dias e 7 jogos. Postou aqui, ó, tá aqui na rede social dele. Na última terça-feira, após uma derrota dolorida pra todos nós, fui surpreendido com a minha demissão do comando do Atlético. Chegou no dia 13 de abril. Andrei, agora com essa novidade aí, durou pouco, 21 dias no cargo. O futebol, ele tem a capacidade de surpreender até no absurdo. Quando a gente acha que chega num limite, a gente marca um novo recorde. Porque, assim, 21 dias pra demitir um técnico com a história do técnico do Atlético, e eu também acho, assim, o Carilli, ele não foi bem ontem, mas se explica o que aconteceu. Ainda não é o time que o Carilli quer. Não é? Obviamente que ninguém constrói uma ideia de jogo em 21 dias. E tem vários atenuantes pra partida de ontem. Vários atenuantes que explicam uma tragédia, mas que a gente coloca pra dimensionar o que aconteceu. O primeiro tempo, como o Tironi trouxe, não foi uma tragédia, foi um volvo igual. Num segundo tempo, em jogadas aéreas, o Atlético se perdeu. Emocionalmente se perdeu. É verdade que a altitude é um complicador. Menos oxigênio, mais velocidade na bola, menos resistência pros jogadores. O jogo muda. E o segundo tempo, os atletas têm menos fôlego. E esse tempo de bola passa a ser fundamental. Agora não, pra sofrer cinco gols. Precisa se entender o que leva um clube como o Atlético Paranaense, que muita gente considera como um modelo de gestão, demitir um técnico depois de 21 dias. Tem algum problema além desse jogo? Porque pra mim parece muito pouco, não sei se o Tironi e você, Luísa, concordam comigo, mas muito pouco, a gente acabar com uma convicção que a gente tem. Porque eu imagino que uma diretoria, quando vai contratar um técnico, analisa o seu grupo, analisa suas pretensões, busca no mercado técnicos que vão conseguir dar àquele grupo, à gestão, ao planejamento estratégico, o melhor resultado possível. E não se imagina que esse resultado vai ser dado em 20, 30 ou 40 dias. Então tem uma convicção na escolha. Então mostra um déficit de convicção gigante da diretoria do Atlético, se em função de apenas esse jogo, ele acabou sendo demitido. Não pode ser. Eu não posso acreditar que tenha sido apenas o 5x0, por mais trágico que seja, que não é só o pior resultado do brasileiro na Libertadores da América, mas é o pior resultado, como o Tironi trouxe, na história do Carilha. Ele nunca sofreu os cinco gols, ou perdeu por 5x0. Ele é um técnico que ajeita suas equipes, mas ele precisa de tempo pra ajeitar suas equipes. Mas, infelizmente, Luísa, o futebol adora nos surpreender também pro mal. A gente vai quebrando esses recordes e mostrando o nosso permanente déficit de convicção na hora de se definir por um trabalho, na hora de se definir pela escolha de um nome como técnico. Mais ainda, né, o Andrei e Luísa, não é nenhuma questão de tempo. Em 21 dias não há tempo pra nada. É impossível você avaliar se o trabalho do cara é bom ou não é. É impossível. Pode ser quem for. Pode ser o Jorge Jesus, pode ser o Guardiola, pode ser quem quer que seja, o Cuca. Em 21 dias não há análise possível. É simplesmente isso. Pois é, e foi justamente sobre essa falta de tempo que ele ressaltou aqui no post dele. Ele falou em 21 dias foram sete jogos. Ou seja, sete jogos já consumiram uma boa parte desses 21 dias. Outros sete dias foram pra treinos de jogadores que não atuaram e a recuperação dos que chegaram a jogar. Os outros sete, pra jogo. Então ele praticamente não teve tempo nenhum de colocar nenhuma ideia dele, de implementar nenhuma filosofia dele.